E hoje eu vim te contar por que que eu sou uma super mulher. Na verdade, eu fui criada por uma super mulher, já começa daí. E eu sou uma super mulher porque eu nunca deixo de fazer o que eu quero por causa de julgamentos ou porque falam que é muito difícil. No momento que eu acordo, até a hora de dormir, eu tento dar o meu melhor. Porque acima de tudo, eu me amo. Sempre trabalhei desde muito nova, sempre acreditando nos meus sonhos. Por mais que a vida, às vezes, nos apresentasse um destaque. De pegar transporte público sozinha. Com acesso sexual, e tipo, não tem nada, tipo, ó, assim, só que... Falei, meu, se eu soubesse me defender. Eu sou mãe sola há 12 anos. Eu tenho filhinhos de dois aninhos e eu cuido deles sozinha. E eu também como mãe, eu educo meu filho e ensino todo dia sobre igualdade de gênero, sobre a diversidade. Eu sou uma super mulher porque independente das batalhas diárias que eu tenho de enfrentar só por ser mulher. Mesmo com todas as pessoas que subestimam a minha capacidade de realizar as coisas por eu ser simplesmente quem eu sou. Mas como eu percebi que não vale a pena você viver pelos outros, você viver por você mesma. Eu não desisto fácil das coisas que eu quero. Se eu tenho um sonho, eu vou lá e realizo. Não tenho preguiça, não tenho medo de enfrentar serviço, não tenho medo de enfrentar vida. Eu enfrento qualquer coisa. Então eu me acho super forte. Eu sou uma super mulher porque eu não tenho medo de mudança. Eu sou uma super mulher. Uma super mulher porque eu usufruo dos direitos que foram conquistados pelas minhas irmãs lá atrás. E ninguém pode dizer o contrário. Eu quero, eu posso e eu consigo. Eu sou uma super mulher. Ser uma super mulher é nunca desistir e sempre enfrentar as barreiras. Porque nós somos mulheres, nós somos fortes e eu sou uma super mulher. E por isso que eu sou uma super mulher. E eu sou uma super mulher. E o nosso lugar é onde nós quisermos estar. Por isso eu sou uma super mulher. Você é uma super mulher. Eu sou uma super mulher. Para que nós mulheres se unimos. Porque a nossa força é junto e a gente consegue alcançar nossos direitos. Eu sou uma super mulher. Por essa situação, por conseguir combater essa ansiedade diariamente, eu me sinto, a minha forma, uma super mulher. Uma super mulher. Eu sou 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 uma super mulher. E você ser autêntica e você acreditar o que está aqui dentro é o que me torna uma super mulher. Então por isso que eu sou uma super mulher. Que me torna a ficar. Que me torna a ficar. Eu sou uma super mulher. Me torna só. Eu sou uma super mulher. Legenda por Sônia Ruberti